Os revestimentos de parede são uma escolha essencial para quem busca aliar funcionalidade e estética na decoração de ambientes. Eles transformam espaços simples em áreas sofisticadas, além de oferecerem proteção e facilidade na manutenção. Cada ambiente da casa possui características específicas que devem ser consideradas na escolha do material ideal. Na cozinha, os revestimentos precisam ser resistentes à umidade, ao calor e à gordura. Materiais como azulejos, porcelanatos e pastilhas são opções populares, pois possuem alta durabilidade e são fáceis de limpar. Além disso, os modelos disponíveis no mercado apresentam uma ampla gama de cores, texturas e formatos, permitindo criar desde ambientes modernos até estilos mais rústicos ou clássicos. Nas salas, o foco está na criação de um ambiente acolhedor e elegante. Revestimentos como pedras naturais, tijolinhos à vista e painéis de madeira são frequentemente utilizados, conferindo charme e textura às paredes. Outra tendência é o uso de papéis de parede ou painéis 3D, que proporcionam um visual diferenciado e moderno. A versatilidade dos materiais permite personalizar o espaço conforme o estilo desejado, seja minimalista, contemporâneo ou tradicional. No quarto, os revestimentos têm a função de contribuir para uma atmosfera relaxante. Papéis de parede com estampas suaves, painéis acolchoados e revestimentos em MDF são excelentes escolhas. Para quem deseja inovar, o uso de texturas em tons neutros ou elementos naturais, como a madeira, é uma ótima alternativa. Esses materiais ajudam a criar um espaço tranquilo e convidativo, ideal para momentos de descanso. Como vocês podem ver aqui abaixo, tem um número. Não esqueça de deixar nos comentários qual o revestimento de parede você acha que combina mais em sua casa. Eu vou passando as ideias aqui e lembrando que a nossa escolhida é a de número 44 de uma área externa muito linda para você fazer aí em sua casa. Não esqueça de deixar nos comentários. Não esqueça de deixar nos comentários. Essa é a nossa escolhida. Qual a sua? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar nos comentários. Olhem esse revestimento aqui, ficou incrível, não acham? Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E aproveite para ver esse vídeo de papéis de parede para cozinha que fizemos aqui que ficou muito legal.